Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crazy Cowan Games, quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais extra transmissão de futebol, é sempre muito bom ter a sua companhia, temos hoje uma belíssima tarde de som, se chupa acompanhar o meu, hoje temos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória, resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também, tomara que sim. Tudo neste estádio era cor vermelha, a cor da camiseta dos donos da casa, o poderoso Bayern de Munique, o Super Bayern. Se você ainda... Mandou a bomba! Meteu a bola para frente Deu um chutão para frente Olhou e cortou essa bola Kimmich Fez o lançamento para frente Meteu um bico nela Lá para frente Chegou e cortou Milam Milam vai mandar a bola direto para o ataque Olha só, Milton, alguns dos laterais estão subindo até a linha de fundo Verdade, Maurício, qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica, jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente Olha a bola, perdeu Perdeu Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho Recebeu em boa posição Bateu para frente O adversário está bem postado na intermediária interceptando muitos passes Eles precisam criar alguma coisa, bolar algo diferente, variar jogadas Abriu o jogo pela ponta Chegou para isolar a bola Estava passeando ali pela defesa Lançou para frente Foi bem no lance Fez o corte Mandou a bola para o ataque Metida de bola ali para o companheiro Abriu o jogo pela esquerda Desarmou o adversário e saiu com ela Hum, que passe açucarado Bela ligação dos dois Mandou na área Abriu o jogo lá na direita Foi falta e o juiz está confirmando Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora Koretska Arrancou pela esquerda Lançamento por entre a defesa Bola enfiada Pina Grande defesa do goleiro Ele mandou bem para o gol A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance Tirou dali e acabou com a pressão E eles ligaram o contra-ataque Esticou a perna Desarmou o adversário Jogou a bola lá para frente Lançou para o companheiro Recebeu livre na ponta Chegou junto e conseguiu roubar a bola Opa, foi uma falta claríssima Esticou a perna e levou melhor Apita o árbitro Fim da primeira etapa Se fosse possível O time continuaria jogando durante o intervalo Se mantiver o pique A forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa No segundo tempo vai atropelar o adversário Ainda não há gols no jogo Vamos para a segunda etapa Opa, o segundo tempo já estava lá O Bayern de Munique Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa, né O futebol tem esse pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso para o time Só esse pequeno detalhe Ela está jogando direitinho Lila Olha lá Ela está indo para o meio da área Jogou na frente Para ver o que dá Recebe Miller Lançamento longo para o ataque Chegou bem Recuperou a bola Preparou A metida de bola O assistente já apontou ali Posição avançada Impedimento Substituição Vai ter sangue novo em campo O goleirão mandou lá para a frente Passe para a frente Miller A metida de bola para a frente Que bela entrada, hein, Milton Os armes precisos Deixa o cara virar para o gol A coisa podia ficar mais feia do que eu Koretska Chutou A bola pegou no travessante A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein Vai ter gente nova entrando em campo Quase 90 minutos de bola rolando E nada de gol Metida de bola ali para o companheiro Procurou alguém ali na frente Olha ela lá dentro Lá vem ele pela direita Miller É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein E esse chutinho O goleiro agradece, não teve nenhum trabalho Vamos em frente Era muito longe, cara Era quase que na da arquibancada da terra Falta Era o caso para chutar direto Bobeou na saída de bola E quase levou o gol, hein Que fase Esse é o tipo de jogada que deixa o torcedor Treinador, religioso Qualquer um do paciente evitado Mas de pura desplicência Chegou na hora certa Koretska Fez o simples e afastou o perigo Boa terra, hein Chegou junto Roubou a bola Não sei se é falta de capricho Tranquilidade Técnica Sorte Não sei Mas eles parecem saber ainda menos Estão perdendo muita chance de gol Boa terra, hein Vai mandar a bola direto para o ataque Levandóvis Não tem dúvida nenhuma A volta está marcada Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária Era muito difícil o cara fazer de tão longe Era o caso de bater direto Estamos nos cinco minutos finais Esta pode ser a última chance para definir a partida É agora o Levandóvis E é gol Este pode ter sido o gol da vitória A ligação entre os dois é impressionante Parece que eles se entendem por telepatia É um casamento dentro de campo O amor é lindo E agora? Será que consegue se segurar? Ninguém precisa avisar que está acabando o jogo Dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente Opa! Que presente para o adversário Goretzka São os últimos momentos da partida O time só precisa controlar o jogo até o fim A defesa cortou mais uma vez